Arte própria, essa loja é muito legal pra você que quer dar um presente, quer deixar sua casa mais bonita, quadros, todos que você imaginar, você vai encontrar aqui, pôsteres, telas também, não é Marco? Telas, hoje a gente vai mostrar muita tela, presentinhos legais, assim, quadrinhos de 5, 10, 15 reais, que isso só arte própria tem no mundo, maior acervo de pôsteres do mundo, Se quiser moldurar também, maior acervo de molduras e agora também maior acervo de telas, vamos mostrar que tipo de tela que você gosta. Gente, aquela loja gostosa de entrar mesmo, né? Vamos, escolha aí você alguma matíssima. Essa tela aqui que eu arraso, não, olha, do Kenzo. Sabe quanto uma tela dessa, Andréia? 390 reais, você pode pagar em 4 vezes no cartão, sem juros, todas aquelas facilidades que a arte própria dá. Bem facilitadinho, né? Vamos dar um preço de um pôster, vai. Queria só mostrar aqui os espelhos antes, olha, tem vários modelos também de espelhos pra todos os ambientes da casa. Olha essa tela meio rupestre, olha que bárbara essa tela, do Sérgio Lopes, não é tudo? Muito bonita, quanto tá saindo? Uma tela dessa, 390 reais também, mesmo prestado. Também facilita em várias vezes. Nossa, não tem como ficar sem casa. E essa coloridona aqui, olha que máximo. Deixa eu te dar um preço de uma novidade que o Sérgio Lopes tem, que ninguém tem. Você já viu essas madeirinhas? Opa! Você já viu essas madeirinhas aqui? São madeiras pintadas rústicas. 79 reais. 79 reais, legal isso, é bem original, né? Tem uns quadrinhos de 5, de 10, que aí todo mundo pode vir e pegar. Então venha pra loja que você vai comprar um presente bem original e baratinho, tá? E pra deixar sua casa muito mais bonita também. Tem uma tela linda ali que eu quero que você mostre, ó. Tem várias, né? O endereço? É rua Turiasu, 1259, essa loja que a gente tá mostrando. Tem na rua Cardoso de Almeida, 52. E tem também na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 632. As três tem estacionamento, dividimos o cartão, no cheque. Estacionamento próprio, telefone 3865 1241. Tem o manual de fixação e o jornal da loja também. Aqui, na Arte Próxima. É isso aí, eu vou te esperar. Vem pra cá. Olha só. Tchau.